Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mário e hoje vai ter o aniversário da minha colega de trabalho, a Sara Então eu vou gravar esse mini vlog, vou chegar lá um pouco mais cedo, a Betina já tá lá Vamos organizar essa mini confraternização Betina, eu achei que era aqui a sala da mediação, tá vendo? Aí eu coloquei aqui o Guaraná e os salgados, mas o bolo não tá por aqui Deixa eu ver se tá aqui Ah, tá aqui, achei, vou arrumar aqui já Então hoje é o aniversário da Sara, eu vou pegar as coisas aqui Levar ali pra sala da mediação A defensoria tá em processo de mudança pra 909 Norte Então eu vou usar esse espaço aqui Pra gente fazer esse pequeno momento de confraternização do aniversário dela Vamos arrumar aqui Olha esse bolo aqui O bolo que a Betina trouxe, parece que tá bom, hein? Então vamos lá chamar a Sara Bom, tudo pronto, vamos lá chamar a Sara A gente vai fazer a nossa confraternização bem aqui, ó Essa data querida, muita felicidade Sara, a gente confundiu A gente vai fazer a nossa confraternização bem aqui, ó A gente vai fazer a nossa confraternização bem aqui, ó A gente vai fazer a nossa confraternização bem aqui, ó Vai, de novo, de novo, de novo, vai Dá, a gente vai fazer a nossa confraternização bem aqui, ó Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns